E aí DJ Vina, lança-se pura porra, só manda ela original Vai ficar de 4, toma sequência de socada Vai ficar de 4, toma sequência de botada De botada Vai ficar de 4, toma sequência de socada Toma-se, 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 toma-se Toma-se, 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 toma-se sequência de socada LD hoje te taca e rebenta de montão Ele depois te taca e rebenta de montão Mostra pro seu ex o quanto que ele prendeu Quanto que ele prendeu Nós mostra pro seu rei o quanto que ele prendeu Tenta na centona, senta na centona, senta na Vicky Bread Tenta na centona, senta na centona, senta na centona, senta na Vicky Bread Vai ficar de quatro, toma sequência de socada Vai ficar de quatro, toma sequência de botada De botada Vai ficar de quatro, toma sequência de socada Toma sequência de socada L depois de te taca, arrebenta de montão L depois de te taca, arrebenta de montão Nós mostra pro seu rei o quanto que ele prendeu E aí DJ Vina, lança as pura porra, só manda ela original Canal Funk, sou eu porra, é o trem, em bica Tenta na centona, sai as pura porra, só manda ela original Obrigado.